Vamos lá, vai começar! Juliana no saque, a defesa, a Gray levantou agora na outra ponta para Kissi, ela estava muito atrás, chegou atrasada nessa bola, melhor para o bloqueio do Flamengo, o Dinara mesmo para o saque, a defesa melhor atrapalhada aí da equipe do Gerdal Minas, recuperou a Kissi, vai colocar em jogo aí um cara, passou, pegou ainda na rede, no capricho, levantamento, agora a finalização da Michelle em diagonal, fundo quadra, ponto para a equipe do Flamengo. Kelly no saque, a defesa da Helena, trabalha a bola da equipe do Flamengo e a pancada da Lorena, vem a Helena, o saque, a boa recepção da equipe do Minas, trabalha a bola da equipe do Flamengo, ainda conseguiu voltar para o jogo essa bola, ficou difícil ali para a recepção do Minas, ainda assim, o taque na diagonal, ponto para a equipe do Gerdal Minas, vem o Flamengo. No saque a Juliana, e aí uma deixou para a outra, está anotado o primeiro ace da partida para a equipe do Flamengo. Saque boa, defesa da equipe do Minas, a recepção, trabalha a bola, manda! Finalização no fundo, quadra em cima da Helena, está anotado o ponto para o Gerdal Minas. Um grande ritmo, porque o jogo continua. E aí o saque da Pri, mais uma vez, trabalhando a bola na recepção da equipe do Flamengo, vem o Gerdal Minas, buscou o toque a Amanda no bloqueio do Flamengo, que não aconteceu, a bola foi direto para fora. E assim, o Flamengo mata o primeiro sete. Tudo certo, o segundo sete de partida começa por aqui, o primeiro saque é da equipe do Flamengo. E a resposta da equipe do Minas, a bola direto para fora. Primeiro ponto do segundo sete, também anotado para a equipe do Sesc RJ Flamengo. Lorena quem vem para o saque. A recepção da equipe do Minas. Kissi, ela mesmo teve que levantar essa bola. A finalização da Ioncara. Agora vem o Flamengo na resposta. Defesa da equipe do Minas, trabalha a bola. A finalização da Plaque, direto para fora. Ioncara bloqueia, né? Aí vale a experiência da Michelle Pavão. Juliana no saque, vem a resposta da equipe do Minas e a Plaque parando no bloqueio da Lorena. Um ponto do Flamengo, mais um. Segue no saque a Michelle. Recepção da Plaque. Trabalha a bola da equipe do Minas. Mas a pancada da Ioncara e o bloqueio do Flamengo funcionando. Vem o Flamengo. No saque a Lorena. A defesa da equipe do Minas, a recepção, trabalha na Thaísa. Duas nessa bola, vai ter que voltar de graça. Ainda assim a Helena conseguiu uma boa finalização. Por cima do bloqueio, Erika. Para a finalização do Minas. Aparecendo agora. Saque. Saque da equipe do Minas, sempre buscando a Helena. Mais uma vez a recepção atrapalhada. Vai conseguir recuperar. Recuperou a Helena. Vai voltar de graça para o Minas. Recepção. Gray. Dar gol lá na ponta para a Kisse. Para a nacional. É, uma personalidade muito forte. Ela mesmo no saque. O levantamento agora da resposta da equipe do Minas. E aqui se aparecendo mais uma vez. O quadro então, a Amanda e também a Kelly. E a Francine que vem para o saque. Levantamento da Brie. A diagonal da Ednara. Quando aparece, aparece muito bem a Ednara. Agora o Michel. 21 para a equipe do Flamengo. E o ace da Ednara. 22. 22 para o Flamengo. 16 para a equipe do Gerdau Minas. Pessoal da equipe do Minas colhendo o saque da Ednara. Mais uma vez. Recepção agora da Penha. Trabalha a bola. Ela mesmo na finalização. Kelly, Erika. A bola foi para o outro lado. Vem o Flamengo. Na resposta. Helena. Uma pancada no centro. Ainda assim o Minas recebeu. E a pancada da Penha em cima da marcação. O ponto. Mostra também talvez essa falta de time ainda da equipe de Minas. E aí abrir de segunda. É, abrir matou a defesa da equipe do Minas. Colocou no chão. Aí quebra tudo, né? Aí o imprevisível. A gente fala que o levantador é gênio e a série do time. Muito boa a contratação do Flamengo. Abrir. Cadence abrir. Cadence abrir. E tem o set point da equipe do Flamengo. E tem a bola de graça para trabalhar. Abrir. Largou na Helena. A pancada buscando fundo quadra. Ficou difícil a resposta do Minas. Ainda assim salvou essa bola. Vai voltar. Vai voltar para o Flamengo trabalhar a bola. Abrir. Mais uma vez buscando a Helena. Diagonal fundo quadra. Ponto da equipe do Flamengo. Flamengo vencendo também o segundo set aqui em Ijuí. Abrindo dois. Vamos com o terceiro sete de partido. O saque é do Gerdal Minas. E a resposta do Flamengo já marcando esse primeiro ponto do terceiro sete também por aqui. Por água. Musculatura presa. Começando a jogar. Porque essas meninas com certeza elas jogam mais do que estão jogando. E estão sofrendo muito no passo. E aí o Flamengo mais uma vez trabalha essa bola. E a finalização da Ednara. Continuando na mão dela, né? Continuando, chegando na mão. Agora. O saque da Amanda. Michele. A Helena colocou em cima da Erika. Vem a resposta da equipe do Minas. Finalização da Gleice. O bloqueio da equipe do Flamengo com a Lorena. Bloqueio armado, posicionado é difícil, né? É difícil. Saque do Flamengo. A resposta da equipe do Minas. Em cima da Helena. Buscou. Vem o ataque do Flamengo. Uma pancada da Ednara. Em cima da Kisse. Vem pro saque a Michele. Recepção da Erika. Trabalha com a Thaísa. E o ponto da equipe do Minas. E o ponto da Thaísa é diferente. Pessoal, vai a loucura aqui na arquibancada. Ante do marcador nesse terceiro set. Recepção do Flamengo. Trabalha a bola abrir. Finalização em cima da Erika. Uma pancada da Lorena. Tudo igual. A gente tem que ter coragem pra fazer as coisas também. E no saque. Defesa da Erika. Quase armando o ataque aí pra Helena. Ficou fácil. Aí a Elenovics não perdoa, Jusson. E sim. 14x14 no marcador. Kisse mais uma vez no saque. Recepção da equipe do Flamengo. Trabalha a bola. Finalização da Ednara. E aí ficou difícil demais de pegar o ponto. Anotado pra equipe do Flamengo. Do que lado eu vou fazer a sua tomada de saque. Helena no saque. O Flamengo tá na frente. A finalização agora do Minas. Foi buscar essa bola lá fora. A Laís. A resposta do Minas. Agora com a Kisse. Uma pancada da Kisse. E o ponto anotado pro Minas. Tem mais uma vez o saque. Defesa da Pridaroit. Levanta a Griei. E aí o bloqueio da Lorena. E o ponto do Flamengo. Esse que é aquele claro da região. De Juiz. Pode retirar a camiseta na Rádio Progresso. Pode comentar lá na live. Eu quero. Primeiro que comentar agora vai. Esse cara ganhou muito. Vem pra aí Juiz. A essa altura vamos deixar claro que não tem nada disso. Não tem nada disso. César da Costa já comentou aqui. O que eu quero é tua, César. E o Flamengo muito próximo aí. De fechar esse terceiro sete. E o ponto de bloqueio. O saque da Dinara. Recepção da Erika. Trabalha a bola aqui pro Minas. E o bloqueio do Flamengo. É o sétimo ponto de bloqueio do Flamengo. O match point do Flamengo. O Minas fez um ponto de bloqueio. Enquanto o Flamengo fez sete no set. E de Nara pra fechar o jogo. A defesa da equipe do Minas trabalhou com a Thaísa curto. E o bloqueio do Flamengo. Aqui acabou. O Flamengo venceu. 25 a 17. Mais uma vez. 3 a 0. Impôs o ritmo, como disse o Junção no início. Bernardinho mantém o ritmo constante do time. E o Flamengo foi do início ao fim superior a Minas Gerdau aqui na Copa Nacional. E fica com o título. Quando eu tenho aqui. É um dia de wipedogano. сыrore chegar mais tarde. Aqui vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.